Olá, meu irmão, olá, minha irmã. 7 de abril de 2024. Hoje a igreja comemora São João Batista de La Salle. Ele nasceu em 1651 em Reims, na França. Estudou na Sorbonne, em Paris. Em 1678, foi ordenado sacerdote e tornou-se cônigo. Fundou, em 1684, a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Foi o primeiro instituto de base leiga que inspirou, mais tarde, o surgimento de vários institutos seculares de leigos consagrados. João Batista de La Salle dedicou a sua vida à educação e não apenas se preocupou com a instrução primária, mas também com a formação humana e profissional de todos da juventude. Para isso, fundou institutos técnicos com cursos profissionais. Aboliu o uso do latim e adotou a língua pátria para o ensino de todas as matérias. Foi, sem dúvida, um inovador da educação, revolucionando os métodos pedagógicos e elaborando uma filosofia de educação cujas influências benéficas ainda são sentidas nos dias de hoje. A sua obra perdura até hoje na presença dos seus filhos, os irmãos laçabistas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Partiu para o paraíso no dia 7 de abril de 1719, em Rouen, na França. São João Batista de La Salle, rogai por nós, que desça sobre o seu coração, meu irmão e minha irmã, a bênção do Deus rico e poderoso em misericórdia permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.